Olá, pessoal. 2022 é um ano bem esquisito. A gente costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval. Mas como fazer se tem dois carnavais no mesmo ano? Bem, o jeito é começar logo. Esse ano temos eleições para governador, presidente, deputado federal, estadual e senador. E, como sempre, o Diário do Rio vai focar aqui nas eleições locais. E vou começar esse papo com um quintilho especial, né? Vai ser quase todo dia, assim, quando der tempo. Eu não vou estar nem sempre fantasiado, como eu costumo estar, né? Com o meu blazer, broche. Não vou estar como um cavaleiro, na verdade. Mas vou estar aqui com vocês e eu quero começar falando de Marcelo Freixo. Será que ele vai ser abandonado durante as eleições? Ou, como se diz num termo político, vai ser cristianizado? Bem, eu acho que... quem sabe, talvez sim. Bom, por parte. É porque o candidato a senador do PSB, o Alessandro Molon, está atrapalhando bastante a confecção de uma aliança com o PT. E, gente, o PT é o partido mais importante no espectro político da esquerda. É o que mais temos TV, que tem mais capilaridade. E o Molon, por alguma loucura, ele acha que pode ser eleito senador da República. Diz Molon que ele está melhor nas pesquisas, o que é verdade. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa sobre a sua pesquisa. Pesquisa não é só sobre quem está na frente. Ela vem com uma taxa, assim, ele é conhecido? Ele é mais conhecido que tal candidato? Entre esses que o conhecem, quantos votam nele, quantos rejeitam? Então, o outro candidato do mesmo campo, que é o André Siciliano... É o candidato natural do PT. Inclusive, é uma pedra que o PT coloca ali, né? Ou vocês apoiam o André Siciliano para o Senado, ou a gente não apoia o Marcelo Freixo. E é claro que o Freixo quer que apoie o Siciliano. O Siciliano precisa de alerje, tem uma capitalidade política imensa. Ele aparece mal nas pesquisas? Aparece. Mas ele é completamente desconhecido. E a eleição para o Senado é uma eleição que funciona muito conjunto com a eleição para o governador. E, mais com isso, o André Siciliano teria um apoio, assim, um voto natural de quem vota com o Cláudio Castro, governador, que tem mais chances de ser eleito. E, além do voto do Marcelo Freixo, que tem uma chance de vitória muito maior que o Molon. E, vamos lembrar, Molon foi realmente cristianizado em 2008, quando ele foi candidato a prefeito pelo PT contra Eduardo Paz, que acabou recebendo o apoio do partido durante já as eleições. Vamos lembrar também que, essa semana, a equipe do Freixo meteu os pés pelas mãos. Fez uma crítica, uma crítica natural ao governador Cláudio Castro. O vídeo aqui, vou passar aqui para vocês escutarem um pouquinho. Reparou que, no vídeo, ele critica a falta de cadastros para o aluguel social em Petrópolis. Só que o cadastro é feito pelo prefeito de Petrópolis, a prefeitura que é comandada pelo Rubens de Montempo, que é do PSB, mesmo partido que hoje o Freixo está. Então, ele está tendo uma dificuldade aí para achar essa voz de oposição. Ele está batendo forte como ele batia quando era deputado estadual federal, que é uma porrada um pouco diferente do que você dá quando você é candidato. Até que ele é um candidato pela primeira vez com um amplo leque de apoio. Além do PSB e do PT, ele pode ter o apoio do próprio PSOL, que também lançou uma candidata ao Senado, a Luciana Botan, que não tem nenhuma chance, verdadeiramente nenhuma chance, mas atrapalhando ele. Talvez o Freixo vai ter que crescer, ficar mais adulto nessa eleição para poder botar, se colocar a voz ativa, para não falar uma palavra de baixo escalão, e poder realmente ser candidato bem a governador do Rio e ter o potencial de vitória que hoje eu acho que não tem. Eu acho que a vitória é quase clara do Cláudio Castro. O Rio de Janeiro reelegeu quase todos os seus governadores, com exceção do Marcelo Lencar, que nem veio candidato à reeleição, botou o Luiz Paulo, perdendo então na época, se não me engano, para garotinho. Obrigado, gente. Acompanhe a gente no podcast, nas redes sociais. Esse foi um papo com o Quintino, especial eleições de 2022, e vamos ter mais durante todo o período eleitoral.